e no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como usar a internet no celular Android Olá pessoal tudo bem com vocês sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nosso canal hoje eu quero tá mostrando para vocês pessoal passo a passo para você tá usando a internet aí no seu aparelho celular mesmo se você não tiver usando chip tá se você tiver com chip também vou explicar todo o processo que vocês vão precisar fazer então já pega o seu aparelho celular coloca aí do lado para você seguir o passo a passo que eu vou estar te mostrando aqui beleza antes de mais nada eu também te convido a se inscrever aqui no canal já dá esse apoio dessa força aqui para gente tá a gente poderia estar fazendo várias outras coisas mas estamos aqui gravando conteúdo exclusivo para você então já se inscreve também deixa o seu like Ok bom primeira coisa que eu vou precisar fazer aqui para poder te mostrar é acessar o aplicativo de configurações no celular então você vai vir aqui e vai acessar as configurações no caso é esse aplicativo aqui que tá aparecendo para você está você vai procurar por essa engrenagem Zinha ou alguma coisa com o nome de configurações no seu celular selecionando essa opção então vou abrir aqui ele vai habilitar as configurações aqui para gente tá a partir daqui existe basicamente duas formas de você se conectar utilizando a internet no seu aparelho celular a primeira opção é através de uma rede Wi-Fi eu vou mostrar para vocês também como fazer essa conexão e a segunda opção a segunda forma de você se conectar na internet é através da sua própria rede do seu aparelho celular ou seja você precisa ter um chip instalado e tudo mais então vou explicar as duas formas que eu vou usar aí para vocês primeira coisa que você vai ter que fazer é acessar aqui ó redes e internet então clica nessa opção a partir daqui ó se você observar você vai ter esse simbolozinho ali em cima mostrando o nome também Wi-Fi então aquele mostra para gente que você já está conectado em Wi-Fi se eu desligar aqui ó clicando nessa nesse swapzinho que aparece ele já desabilita para mim a internet então nesse momento eu não estou conectado na internet então se eu tentar fazer qualquer pesquisa ou navegação aqui ó ele já não abre mais para mim porque eu não tenho a internet conectada olha só aqui eu vou pesquisar qualquer termo aqui ele já não vai abrir para gente então vou colocar aqui vamos ver olha só ele já trouxe aqui ó sem internet ok bom o que que você vai precisar fazer vou voltar aqui novamente então clica em rede internet e aqui pessoal você também vai ter uma opção chamada rede móvel essa rede móvel essa rede móvel é a segunda opção de você se conectar com a internet que através do seu chip da própria internet 4g que você tem no seu aparelho tá para isso você teria que colocar crédito ali no seu celular ter todo um contrato com operadora e tudo mais aqui no meu caso por exemplo eu uso internet somente conectado com o meu Wi-Fi então não preciso usar a rede móvel mas se eu tiver em um local que não tem Wi-Fi eu teria de usar a rede móvel como é que eu faria você vem aqui no nome rede móvel seleciona e aqui você tem algumas opções você tem que o dados móveis como é que funciona para você habilitar essa internet do seu chip é basicamente você clicar aqui o dados móveis clicando nesse swapzinho que tá aparecendo ali para vocês ele já vai habilitar a sua internet tá lembrando também que você pode manter isso aqui ativado é claro que você precisa ter o chip instalado tá e você também pode manter o Wi-Fi aqui de vocês também ativado então você pode ter os dois ali ao mesmo tempo é claro que se você tiver conectado no Wi-Fi ele não vai estar usando ali a sua internet mas uma vez que você se desconecta do Wi-Fi ele vai usar a sua internet aqui a sua rede móvel então é importante eu tá passando esses detalhes para vocês porque eu sei que tem muita gente que nem dúvida com relação a isso tá então aqui mais para abaixo você também tem outras opções aqui você pode conectar em outra rede se você quiser ó clicando em cima usar o Wi-Fi ele mostra aqui ó você tem várias outras redes aqui que aparece e aí basta você selecionar em cima de uma determinada rede e colocar a senha ali que vai ser solicitado fazendo isso você já vai ter acesso e já vai ter conexão com a internet aí beleza espero que o vídeo tem ajudado pessoal não esquece de se inscrever e também deixar o seu like tamo junto aquele abraço valeu e até o próximo vídeo